Fala, Tecker! Hoje eu vou apresentar para vocês 3 dicas para usar melhor o Chromebook e o Chrome OS. São dicas super simples, muito rápidas, mas que vão fazer você tirar o melhor proveito do seu Chromebook. E você vai ver que este equipamento é barato, mas é poderoso. Então vem comigo e vamos conhecer estas 3 dicas que vão fazer você utilizar cada vez melhor o seu Chrome OS no seu Chromebook. Como todo bom sistema operacional, o Chrome OS também possui atalhos de teclado para agilizar o trabalho ali no dia a dia. Aqui no Chromebook, no Chrome OS, é só você ir nas configurações e aqui na opção dispositivo, você vai ter teclado. E é aqui que você encontra todos os atalhos de teclado. Na hora que você clica nesta opção, você abre uma janela onde você pode ver todos os tipos de atalhos que você pode utilizar. São atalhos que vão te ajudar a encontrar um arquivo dentro do seu computador, dentro do seu Chromebook. São atalhos que vão fazer você copiar ou até mesmo capturar a tela que você está trabalhando. E tem mais um monte de outros atalhos que você pode ter aqui como visualizar. E o mais legal, você pode até personalizar estes atalhos. Olha que sensacional! Tem uma pergunta que eu sempre recebo em todos os vídeos de Chromebook e Chrome OS aqui do canal. Que é se tem como habilitar o microSD para armazenar os seus aplicativos Android. E a resposta é sim. E você vai ver como fazer isso agora. Aqui dentro do Chrome OS, também nas configurações, você tem uma opção de dispositivo, que é a mesma lá dos atalhos. Você clica nela e aqui você tem gestão de armazenamento. Descendo um pouquinho, você tem preferências de armazenamento externo. E aqui você tem como habilitar o SD Card ou microSD. Mas lembrando, esta opção só vai aparecer para você caso você tenha um microSD aqui dentro, instalado aqui na porta do seu Chromebook. Se você não colocar o microSD aqui, ele não vai aparecer nas configurações. Então é importante que você primeiro compre um microSD, coloque aí, espete no seu Chromebook. E aí sim, você habilita a funcionalidade de gravar nele as suas aplicações Android. Essa dica é essencial para quem não pode ficar 100% do tempo conectado à internet. É como você pode deixar o Google Docs offline. Como você vai criar as suas planilhas, os seus arquivos de texto e até mesmo as suas apresentações quando não tiver internet. E para configurar isso é muito tranquilo. Aqui no seu navegador, dentro do seu Chromebook e do seu Chrome OS, é só acessar o drive.google.com, ir na engrenagem de configurações e depois clicar em configurações. E aqui você vai habilitar o modo offline do Google Docs. E é muito tranquilo. Você desce até a opção offline, seleciona esta caixinha, clica em concluir e pronto. Você já pode trabalhar com o Google Docs no modo offline, sem internet. Muito bom, né, Tecker? São três dicas super simples, mas muito importantes para você trabalhar cada vez melhor com o seu Chromebook e com o seu Chrome OS. Para mais dicas como essa, assine o canal do TechZoom, deixe aí nos comentários as suas dúvidas para que eu possa gravar mais vídeos, dando dicas de como você utilizar esse equipamento sensacional que é o Chromebook. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Como eu falei, eu tenho gatos, 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 muitos gatos, duas gatas que soltam pelo sem parar. Eu tenho que ficar me limpando para não virar uma pelúcia. Uma pelúcia Tecker. Eu tenho que ficar me limpando para não virar uma pelúcia.